Dez de fria Tarde fria Sinto um frio na alma Só você que não vem Me acalma E o vento sopra comigo Que é lento E eu Sem você Até quando Vem o vento E a tarde é fria Estou só E minha alma vazia E a tarde é fria E o vento sopra frio Gelando E eu E a tarde é fria E a tarde é fria Legenda Adriana Zanotto